O Paulinho entrou, topou! Gol! Luta da Brasil! Que é Brasil! N Paulinho! Camisa 15! A defesa da 7 a 6 de novo, a linha burra! A bola foi lançada no meio dela! O goleiro, Espeipo Avic, saiu em desespero! A bola chegou para Paulinho, ele acompanhou a descida da bola e tocou por cima do goleiro! Gol aberto! A bola foi mover mansinha no fundo do gol da Sérvia! Na marca de 35 minutos, esta para a primeira de jogo, aberto na cara em Moscou! Paulinho, 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 Paulinho! Camisa 15! Brasil 1! Sérvia 0! 0! Oi, João Paulo Capelani! A Sérvia é a seleção mais alta desta Copa do Mundo! Mas... Não vai bater! De curva bateu! Bora descendo! É igual! Gol! Gol! Do Brasil! Que é da Thiago Silva! Camisa 2! Escanteio do partido! Fechado! Perto do poste direito! Lá estava chegando o Thiago Silva! Ele subiu sozinho! Pesou de cabeça e botou no fundo do mundo da Sérvia! Na marca de 25 minutos, a etapa final do jogo! Thiago Silva! Thiago Silva! Thiago Silva! Camisa 2! Brasil 2! Serra via 1! Oh! Fábio França! E a tão temida bola aérea da Sérvia pode dar para o Brasil uma boa vantagem nesta partida! Viu, Silvio? Pelo alto! A seleção brasileira conseguiu marcar! Escanteio cobrado pelo Neymar no primeiro palco! É possível ser anteciposo de mais que toda a retaguarda da Sérvia!